Vim de alegres cantemos, a Deus temos louvor A um Pai exaltemos, sempre com mais fervor São José, após nosso amor, sede nosso protetor Aumentai o nosso fervor Cristo é o divino, damos nome de Pai Um glorioso destino, para vós impedir São José, após nosso amor, sede nosso protetor Aumentai o nosso fervor A voz esposo bem claro, amante se roubar Dos cristãos firme amparo, este canto aceitai São José, após nosso amor, sede nosso protetor Aumentai o nosso fervor Vim de alegres cantemos A Deus todo louvor Nosso Pai exaltemos, sempre com mais fervor São José, após nosso amor, sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor Aumentai o nosso fervor São José, triunfante Aumentai o nosso fervor 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 Amém, amém